Pronto, vamos enfiar a nossa correção, tá certo? Vejam aí É correção? Oi? É correção? É correção É correção da página 88 A gente não terminou ontem Terminou, ficou Ficou faltando duas questões Ficou faltando duas questões Da página 88, tá certo? Então vamos começar Com essa correção Só temos duas questões Para terminar, tá certo? E assim concluirmos Com o nosso livro Volume 3, ok? Quando a gente concluir A gente vai pro quarto, professora? Aí quando a gente concluir Iremos pro volume 4 Lembrando que tem algumas atividades Que eu deixei pra vocês fazerem nesse livro, volume 3 Tá bom? Alguns alunos inclusive Já mandaram pra mim lá no direct Que eu já dei ok Mais outros Mas assim, não precisa necessariamente Vocês mandarem Só mantenham atualizados Porque vocês terão que entregar aqui na escola Pra poder se corrigir Certo? Então, vamos iniciar Com a página 88 Pronto, bem mesmo Tá bom? Então, ó Quando fizemos a página 87 Iniciamos a página 88 Ficaram duas questões Que foram a décima segunda questão E a décima terceira questão A décima segunda questão Que é uma questão de tareste Que diz o seguinte Na mercearia da esquina Está fixada a tabela seguinte Maria comprou 5 quilos de arroz 2 quilos de feijão E 5 quilos de açúcar Quanto gastou? Vejam só Quando eu pergunto Quanto gastou Vocês vão olhar nessa tabela Que a tabela é o preço da semana Quando na primeira coluna Nós temos os produtos Certo? Vocês aqui poderão observar Que temos os produtos E na segunda coluna Nós temos os preços De cada produto por quilo Vejam que o arroz custa 1 real E 1 centavos O feijão custa 2 reais E o açúcar custa 80 centavos Certo? Então Podemos observar Que foram comprados 5 quilos de arroz Então cada um deles Custou 1 real e 20 Quanto custou e 5? Para saber quanto custou e 5 Vocês fariam 5 vezes 1 real e 20 Que seria igual a 6 reais Só com os arroz Se gastou 6 reais Comprou No caso aí Está certo 2 pacotes de feijão Cada um deles Está certo Custou 2 reais Então 2 de 2 reais É igual a 4 reais Comprou 5 quilos de açúcar Cada um deles Custou 80 centavos Então 5 vezes 80 centavos É igual a 4 reais Como a questão Quer saber quanto Se gastou Então vocês iriam Somar esses valores Certo? Somar aqui 6 mais 4 10 10 mais 4 14 Então chegamos A conclusão Que Maria Está certo? Ela gastou 14 reais Logo A alternativa correta Aí Seria a letra 6 Bem simples Está certo? Décima terceira questão A questão do Enem Tem assim 5 empresas De gênero e tal E no início Encontram-se A venda Um empresário Almejando ampliar Os seus investimentos Deseja comprar Uma dessas empresas Para escolher Qual delas Irá Comprar Analisa O lucro Em milhões De reais De cada uma Delas Em função De seus Centros Em anos De existência Decidindo comprar A empresa Que apresente O maior lucro Médio Anual O quadro Apresenta O lucro Em milhões De reais Acumulado Ao longo Do tempo Em anos De existência De cada empresa Temos aí Uma tabela Constituída Por duas colunas Onde a primeira coluna Nós temos As empresas FGHMT Na segunda coluna Nós temos Os lucros Em milhões De reais Está certo? E na terceira coluna O tempo Em anos A questão Pergunta O empresário Decidiu Comprar A empresa Vou voltar Aqui rapidinho Para ver o aluno Chegou Bom dia Sofia Sofia Nós estamos Terminando a correção Do livro Volume 3 Está certo? Ficaram duas questões Ontem Para terminar a correção Que foram As questões 12 e 13 Da página 88 Então vou colocar Aqui Já expliquei A questão 12 E estou finalizando Com a explicação Da questão 3 Está certo? Logo em seguida Eu irei utilizar O livro Volume 4 Ok? Então voltando Para a apresentação Então vejam só Nesse caso aqui O que é que deveria ser feito? Para a empresa F Se lucrou 24 milhões De reais Em 3 anos Porque o tempo está Aqui em anos Mas quanto se lucrou Em 1 ano? Tá bom? Então aí para saber Quanto se lucrou A cada ano Se faz uma divisão 24 dividido por 3 É igual a 8 Ou seja Se lucrou 8 milhões De reais Por ano Na empresa G Se lucrou também 24 milhões De reais Sendo que foi em 2 anos Então para saber Quanto se lucrou Em cada ano 24 dividido por 2 É igual a 12 Se lucrou aí 12 milhões De reais Por ano Na empresa H Se lucrou 25 milhões Em 2 anos e meio Então para saber Quanto se lucrou Em cada ano Então seria 25 dividido por 2 Dividido por 5 Que é igual a 10 Logo se lucrou 10 milhões Tá certo? De reais por ano Na empresa M Tá bom? Se lucrou 15 milhões De reais Em um ano e meio Para saber Quanto se lucrou Em cada ano Então 15 dividido por 1,5 É igual a 10 Se lucrou 10 Tá certo? Por ano E na empresa P Se lucrou 9 milhões Por ano Durante um ano e meio Então aí 9 dividido por 1 1,5 É igual a 6 Como a empresa Quer saber Qual é A que lucrou Mais Tá certo? Se o empresário Quer saber Quanto se lucrou Mais Então analisando Esse gesto Vocês viram perceber Que a empresa Z Foi a que mais lucrou Por ano Então aí a alternativa Correta seria A letra Então só ficou assim Mas não faz nada não Aí preste atenção É Sexto ano Então essa é a 12ª A 13ª Finalizamos Tá certo? Alguma dúvida? Nenhuma Professora Posso perguntar um negócio? Não Oi? Depois da senhora É O professor de inglês Eita A ordem das aulas Eu não sei É Vai vir o professor de inglês E depois a professora de Educação física Gente Prestem atenção Prestem atenção Eu quero que vocês anotem O assunto Do simulado O simulado Que vocês já estão sabendo O que será Deixa eu tentar achar Um caderno Professora Eu tô sem caderno Aqui Pera O simulado Que será Com consulta Mas vocês precisam Dar uma E é um conteúdo fácil São as operações Com os números decimais É melhor a senhora repetir É melhor a senhora repetir Porque a internet A internet minha tá travando Eu não tô entendendo nada Oi? A senhora travou aí Exatamente Olha Espera Com números decimais Gente Por favor Já te vem Que eu vou repetir Olha Vejam só Vocês Irão anotar O assunto Do simulado No qual Vocês já estão sabendo Desse Simulado Tá certo? Deixa eu só Botar aqui Jogando no aluno Bom dia Eu posso finalizar Essa apresentação? Pode Tem alguém copiando? Pode Não Tem não Tem não Vou finalizar O Zé 20 Pronto Presta atenção Até pra quem chegou agora Vejam só Eu iniciei Eu iniciei Tá certo? Já A nossa aula Onde eu fiz a correção Das duas questões Que ficaram faltando ontem Da página 88 Que foram as questões 12 e 13 Certo? E agora eu vou iniciar Com o livro volume 4 Mas antes de iniciar Com o livro volume 4 Eu gostaria Que vocês anotassem O assunto Do simulado Tá certo? Simulado Que vocês já estão sabendo Esse simulado Ô professora Oi Joaquim tá dizendo Que a senhora Não tá aceitando ele Não tá aparecendo Ele pra mim não Entrou no link errado Manda o link pra ele Não chegou aqui não Pra mim não Manda ele mandar de novo Olha Então vejam só Eu falei pra vocês Que eu tava falando Que o que a gente tava gravando É que eu coloquei Um assunto que tá mais Fresquinha na mente de vocês Que a gente acabou de ver Que são as operações Com os números decinais Que operações são essas? As operações de adição Subtração Multiplicação Divisão E potenciação Então anotem aí As páginas O assunto do simulado Operações com os números decimais Que vão das páginas 67 A 88 67 Isso 67 Deixa eu colocar aqui no chat Páginas Páginas Do simulado Do simulado Terceira unidade Terceira unidade Oi Páginas Páginas 67 67 Até a 88 Pronto Tá aí Tá bom Páginas do simulado Terceira unidade No caso São as páginas Da 67 Até a 88 Certo? Só vai ser esse assunto Quanto é? Ô tia Ô tia Qual a página Tia Quais as outras páginas Que eu me esqueci Ontem Que é pra fazer Além da Olha Foram várias Né? Foram várias Você vai olhar aí Acho que eu não fiz O que eu pedi pra vocês fazerem Aí vocês vão atualizar Tem várias páginas aí Entendeu? Agora aqui eu decidi Ô professora Como é que a gente vai fazer Os cálculos Vai fazer no papel E vai botar a resposta No formulário Eita Eu ainda vou me informar Com relação a esse direitinho Com Paula Certo? Mas qualquer coisa Vocês também poderão Estar perguntando a ela Ou a Pé Aqui ó Eu acho que é da 83 Até 86 Foi essa Foi de potenciação Essa daí foi A gente vai ter que fazer mesmo Foi Isso mesmo Viu Érico Isso mesmo É Tem alguém copiando O que fala esse? Pronto Aí peguem agora o livro Volume 4 Página 6 Volume 4 Página 6 Pronto Olha Quem não estiver Com o livro Tá certo? Porque não veio pegar Ou simplesmente Porque aqui na sala Não trouxeram Que eu avisei ontem Muito bem Vocês vão prestar atenção E depois vocês vão ter que Atualizar essas páginas 6 E 8 Tá certo? Caso vocês tenham dúvida Na hora de atualizar Vai ter esse vídeo Lá disponível Oi? Pode Pode Ok? Vamos lá Iniciar Joaquim Bom dia Joaquim Não estava chegando A solicitação Para mim não Bom dia Bom dia No amor Não estava chegando não Por isso eu não estava aceitando Quer dizer Eu não estava aceitando Porque eu estava chegando Pronto É bem rapidinho Nessas páginas Tá? A vontade de finalizar Por outro Vou botar para vocês Pronto Todo mundo com o livro em mão Tá bom? Tá bom? Pronto Pronto Vamos lá Posso iniciar Vejam só Nesse livro Volume 4 Professora Oi Quantas grandezas existem? Tem várias Várias e várias Eu vou explicar rapidinho Viu? É o que é Emerson? Oi Rapidinho Faça um silêncio Por favor É o que? Podem Vejam só Hoje nós iremos estudar O primeiro capítulo Do volume 4 Tá certo? Do volume 4 Vamos ver as grandezas Que são perímetro E área Aí você perguntar Quantas grandezas existem? São várias grandezas Porque grandeza É tudo que pode ser medido Contado Aumentado Diminuído Não existe limites De grandeza Porque tudo que eu posso contar Que eu posso medir Que aumenta Que diminui É representado por uma grandeza Tá certo? Então vamos ver aí Professora Perímetro E vamos iniciar com área Porque não iremos Mas assim Quantos tipos de grandeza Sobre área Professora Professora Oi Professora Oxe, eu falei primeiro Vamos Tá bom Professora, vai ter prova Simulado dessa unidade Vai ter o quê? Simulado dessa unidade Também não sei Menina que tu não escutou Luísa Gente Não, vai ser Da próxima unidade Rapidinho Luísa Eric E Igor Rapidinho Deixa eu só finalizar isso aqui Pra que se não Aí vou Terminar a aula E não vai dar Tempo Tá bom? Eu escuto vocês Se eu terminar Pra finalizar a gravação Eu escuto cada um de vocês Ô tia O áudio tá muito baixo Tá escutando O meu áudio está baixo Tá não Não, professora Tá bom Sim Eu acho Vê aí Ajusta aí no teu aparelho Pra ver se não é teu aparelho O áudio É Vê só Douglas Bom dia Douglas Pegue o livro volume 4 Na página 6 Pra poder iniciarmos a nossa aula Tá bom? Vou voltar pra apresentação Daqui a pouco eu escuto vocês Tá bom? Então como eu falei Vamos ver as bandeiras Esperinhas Esse conteúdo Ele se encontra no livro de vocês Volume 4 Entre as páginas 6 e 8 Tá bom? Então como vocês bem sabem Ô tia Eu vou sair e entrar de novo Tá? Oi? Oi? Ele saiu e vai entrar de novo Quem saiu? Joaquim Bom dia Pronto Então vejam só Como eu falei pra vocês Pra vocês Nós vamos de perímetro e área Esse conteúdo Ele se encontra no livro de vocês Volume 4 Entre as páginas 6 e 8 Então vocês já sabem O que são perímetros Vocês sabem o que são perímetros? Alguém lembra? Perímetro Perímetro é a soma De todos os lados do polígono Isso mesmo Perímetro É a soma De todos os lados Tá certo? De um polígono Tá certo? Então aqui ó Vamos ver perímetro E vamos ver uma parte De área Vamos iniciar Mas aí na próxima aula Que nós iremos dar continuidade Tá certo? Então veremos hoje Essas duas grandezas Bom dia Seja bem-vinda Tá certo? Pegue aí o livro Volume 4 Abra na página 6 Pra poder você dar Andamento na aula E o que você perdeu Depois você vai assistir A aula Que será postada daqui a pouco Tá bom? Você vai assistir Depois que termine o dia Pra poder você Ver o que faltou Tá bom? Então vamos lá Tem aqui no livro de vocês Capítulo 1 Grandeza Perímetro e área Tá bom? Então aqui ó Cacau é o fruto Que dá origem Ao delicioso chocolate No Brasil O plantio do Cacau Oeiro Ocorreu Originalmente Na Amazônia Depois Pelo Depois pelo Amazonas Seu cultivo Chegou Ao Pará E posteriormente Pelo mar Chegou A Bahia Onde melhor Se adaptou Ao solo E ao ambiente Influenciado Pelo mar Nosso país Já foi o maior Exportador de cacau Do mundo E hoje Ocupa a sétima posição Em relação A produção mundial Então Medida de comprimento Perímetro Você sabe que as medidas De comprimento São quem? É o quilômetro É o hectômetro É o decâmetro É o metro É o decímetro É o centímetro E é o milímetro Tá certo? Então aí tem o seguinte Em ambientes Sobreados De florestas E em condições De cultivo Usuais A altura De um cacaueiro Varia de 3 A 5 metros Acompanha aí Certo? Um Quem está sem o livro Também acompanha Um cacaueiro Pode produzir Acompanha pelos slides Quem está sem o livro Um cacaueiro Pode produzir Até 70 frutos Por ano Cada um Contendo de 20 A 60 sementes Que após Secas Compõem a base De chocolates E derivados Para obter Uma saca de qualidade É preciso entender Todo o processo De sua produção Desde a escolha Do solo Para o plantio Da semente Do cacau Então aí falando Todo o processo Do cacau De produção Então temos aí Na primeira A questão Em uma fazenda Da Bahia Onde foi Em que mais se adaptou A certa produção Do cacau Um agricultor Pretende cultivar Diferentes tipos De cacau Veja a área Destinada Para o plantio De cada tipo De cacau E as dimensões Dessas áreas Em metros Então cacau Crioulo Então planta De pouco vigor E baixo rendimento Mas que se destaca Pela alta qualidade De suas sementes E pelo inconfundível Aroma É o cacau Raro Nobre E escasso Aí temos aí A área Está certo Destinada A esse plantio Então vejam O que tem aí Essas medidas Certo Cacau Forasteiro Planta muito Tolerante As pragas E as doenças Características Do cacau Cacau Primitário Planta obtida Do cruzamento Entre o cacau Forasteiro E o crioulo É o tipo Mais resistente E produtivo Mas tem qualidade Inferior Está certo Então aqui nós temos As áreas Que são destinadas A cada um Desses Plantios Está certo Oi 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 O que Você pode Está perguntando Melhor Para explicar Samanta Vamos explicar Melhor Em relação a isso Não Está certo Explicar melhor É Mas você esqueceu Está perguntando Ele depois informa Certo Letra A Vamos ter o seguinte Deixa eu ver Se chegou Algum aluno Por aqui Pronto Ou não Quer dizer Uma picadazinha Mas eu acho que É quando alguém fala É tão bom Igual Assunto diário É quando a pessoa Levanta a mão Tia Eu acho É Eu acho que deve ser Olha Na letra A É assim É quando a pessoa Tem uma pergunta É quando a pessoa Quer uma pergunta Faz uma pergunta É assim É quando fala no chat Também faz uma zozinha Mas deixa eu só concluir aqui Aí tem assim Antes De iniciar o plantio O agricultor Vai cercar Essas regiões Para evitar problemas De invasões Utiliza os espaços abaixo E efetue os cálculos Adequados Para determinar Quantos metros de cerca Ele vai utilizar Para contornar A região destinada Ao plantio E vejam só Se tem lá A área destinada A cada um Desses Para essas produções Tá certo Se quer cercar Essas áreas Que Conteúdo Eu posso utilizar Para Calcular A quantidade De cercas Que será necessário Para poder fazer Essa Essa Cercar eles Que conteúdo Eu posso utilizar Ó Aqui eu tenho as áreas Certo Tem a área Do cacau crioulo A área Do cacau Forasteiro E a área Do cacau Trinitário Então aí Eu quero cercar Todo esse terreno Tá certo Então nesse caso Para saber Quantos metros De cerca Eu vou utilizar Tá certo Eu utilizo Que conteúdo Para saber Quantos metros De cerca Eu vou utilizar Adição Adição Tá certo Uso aí A adição Nesse caso Como trata-se De uma área Tá certo De um terreno Quando eu somar Todas Todas essas medidas Que conteúdo Eu utilizei aí Perímetro Perímetro Muito bem Veja Papal crioulo Eu vou somar aqui 230 Como eu coloquei aqui Olhem aí As medidas Vocês vão ver Que é 230 Tá certo Olhando aqui As medidas Vai ser 230 Mais 126 Mais 126 Mais 174 Mais 192 Que vai ser igual A 838 Metros Isso do cacau crioulo No cacau Forasteiro É o mesmo procedimento Vocês iriam somar Todas as medidas Tá certo Somando todas Essas medidas Aí No caso 125 Mais 250 Mais 60 Mais 60 Mais 45 Mais 90 Mais 297 Mais 110 Será igual A 1037 Metros E o cacau Primitário Tá certo Vocês fariam O mesmo procedimento Somando aí Todas as medidas Desse retângulo Então aí Somando todas Essas medidas 440 Mais 380 Mais 440 Mais 380 Será igual A 1640 Metros Ok Letra B Comente com o seu professor E seus colegas A estratégia que você utilizou Para encontrar A medida do contorno No caso A cerca Dessas figuras Então aí Para encontrar A medida do contorno Nós devemos adicionar As medidas De todos os lados Da figura Não é isso? Ou seja Utilizamos aí O perímetro Então a medida do comprimento Da linha polígonal Simples e fechada Por que simples e fechada? Porque um polígono E o que seria polígono? É uma figura geométrica Constituída por linhas poligonais Que são segmentos de letras Tá certo? Que serão o quê? Simples porque elas não irão se cruzar E serão uma figura fechada Tá bom? Que forma uma figura plana De perímetro Porque aí Calculamos Somamos Todas as suas medidas As medidas dos lados Então para calcular o perímetro Adiciona-se Todas as medidas De comprimento Tá bom Agora Renata Meu relógio Não está em bola Toda vez Quando eu pesquis falco A tempo ainda Quando eu vejo Já está na hora No meu São oito e meia Tá bom É, tia Já são oito e trinta e três Ó Deixa ela vir pra Gente Alguma dúvida Sobre perímetro? Não Não Perímetro é fácil É, tia Pinheira é fácil Eu tenho uma pergunta, tia Pergunte Tem outras operações Que pode ser Pode fazer isso também O perímetro não O perímetro só é adição Tá certo Tá bom? Todo mundo já fez essa aqui? Sim Até porque se existisse De subtração Dessas coisas aí Seria difícil, não? Não, mas eu não entendi como Porque perímetro é somar A medida de todos os lados É bem simples mesmo Eu sei Mas eu estou dizendo Se existisse Eu não consigo nem imaginar Se existisse Porque assim Como na minha cabeça Tem que perímetro É somar de todos os lados Eu não consigo nem imaginar Se fosse outra operação O que é? Nem ia fazer sentido É, nem fazia sentido Isso mesmo Tá bom? Eu acho que Igor Fiz dizer com relação A área Porque assim A área de fato Não é difícil não Mas pra cada polígono Pra cada figura Tem uma forma diferente Pra calcular a área Por isso que é chatinho É Quer calcular triângulo É de um jeito Quer calcular A área de um quadrado É de um jeito Calcular a área de um Trapézio É de um jeito Então acho que é isso que Termina às vezes Por isso que termina às vezes Confundindo Certo? Se quiser vir mais pra próxima Não pode Não é, Merson? Acho que é por contrário O pessoal de casa Já terminou? Sim Eu estou fazendo as contas Pronto Terminou Quem aqui de casa Ainda está fazendo? Pode prosseguir É Gustavo Está fazendo o Gustavo? Tira a print Gustavo Não, Gustavo disse que não Estou fazendo não Então ninguém está fazendo, né? Vou passar pra vocês Tá? Pronto Oi Terceiro É pra fazer os cálculos No caderno, Tia? Sim, sim Eu estou explicando a vocês Mas Eu estou fazendo Eu estou fazendo os cálculos No livro mesmo Tu encontrou espaço? Esse quaderno é pra fazer os cálculos Estou conseguindo fazer Dá pra fazer? É, dá Se quiser organizar dizendo dá Obrigada, viu? Faleu Posso passar, Faleu? Pô, já está ali Vai assistir, né? Posso, né? Então, vamos verificar a sua compreensão E perguntei assim, ó Clodoaldo É um pequeno agricultor Que está em busca De um novo terreno Para as suas plantações Pois decidiu investir Na produção de cacau Para isso Pesquisou Quatro terrenos diferentes Que cabiam em seu orçamento Porém, era importante Que o terreno Tivesse no mínimo Cem metros de perímetro Observe as medidas Em metros Dos terrenos abaixo E preenche os espaços Com o perímetro De cada um deles Em seguida Indique quais são Os terrenos Que atendem As exigências De todo o áudio Gente, não esqueçam Falou o perímetro É somar a medida De todos os lados Então, para encontrar O perímetro aí Do termino 1 Que é um triângulo Vocês iriam somar aí Esses números decimais Claro, vocês acabaram De estudar números decimais Sabe que na adição Com os números decimais Precisa ser o quê? Vírgula de baixo De vírgula Então, seria 2,2 Mais 28,7 Mais 33,4 Que seria igual A 84,6 Certo? No terreno 2 Tá bom? É um quadrado Por que um quadrado? Porque todos os lados Eles têm a mesma medida Então, se vocês perguntem Tia, poderia fazer 25,9 vezes 4? Claro que poderia Porque todos os lados Não têm a mesma medida Então, vocês poderiam Fazer 25,9 Vezes 4 25 inteiros E 9 décimos Vezes 4 Que daria aí 103,6 metros Como vocês também poderiam Simplesmente Somar 25,9 Mais 25,9 Mais 25,9 Mais 25,9 Que seria aí Igual a 103 metros Na verdade, a gente vai ler aí 103 metros E 6 decímetros Terreno 3 Veja o que nesse terreno 3 Eu tenho aí as medidas Algumas com duas casas decimais Outras com apenas Uma casa decimal Eu tenho que armar Tá certo? No caso, vou somar Porque vocês já sabem Que é perímetro Colocando vírgula Debaixo de vírgula E igualando A quantidade de casas decimais Se eu tenho aí 29,25 Com duas casas decimais Quando eu colocar 30,0 Eu acrescento outro zero Para ficar com duas casas decimais Certo? Mesma coisa 44,40 28,10 Colocando vírgula Debaixo de vírgula Vocês efetuariam aí A adição Que seria igual a 131 metros E 75 centímetros Certo? E no termino 4 Nós temos aí Uma figura de Cinco lados Que no caso É um polígono de cinco lados Ele é um pentágono Tá certo? Onde vocês poderiam fazer A soma de 14,8 Cinco vezes Ou simplesmente 14,8 Vezes Cinco Que seria igual A 74 metros Mas Qual era o objetivo Dessa questão? Ele queria Dentre esses quatro terrenos Ele queria aquele Que tivesse no mínimo 100 metros de perímetro Então aí Os que tem no mínimo 100 metros de perímetro Serão quais? Então aí, os terrenos Que atendem as exigências De todo o Aldo São os terrenos Tá certo? Adeus Vou observar uma coisa aqui Para isso pesquisou Quatro terrenos Diferentes Que sabiam Seu somente Porém Era importante Que o terreno Tivesse no mínimo 100 metros de perímetro Gente Ele quer no mínimo 100 metros Então aí faltou Só o não, né? Aí os terrenos Que não atendem Tá bom? Então com certeza Quem é os terrenos Que não atendem Às exigências De todo o Aldo São os terrenos Dois e três Porque que é no mínimo 100 metros E dois e três Eles passaram De 100 metros Então coloquem aí O não Tá bom? Os terrenos Que não atendem Às exigências De todo o Aldo São os terrenos De dois e três Vocês escutaram? Sim Só tô fazendo As contas É o que? Falaram aí? Só tô terminando De fazer as contas No caderno Pronto Muito bem Vocês dois Que estão aqui Sem o livro Entenderam O que eu quis dizer? Porque aí faltou O não Tem os terrenos Que atendem Mas tem os que não atendem Porque o do Aldo Ele queria Que o terreno Tivesse no mínimo 100 metros E os terrenos Dois e três Passaram De 100 metros Então seriam os terrenos Que não atendem Às exigências De todo o Aldo São os terrenos Dois e três Correto? Mas vou esperar Eu só vou ler o terceiro Mas vou esperar Eu vou concluir Tá bom? Então o produtor de cacau Possui dois terrenos Destinados À sua plantação Em um formato Retangular E outro Em um formato Quadrado Sabendo Que os terrenos Que tem perímetros Iguais E Que os lados Dos retângulos De média Respectivamente 75 72 metros E 106 metros Façam o que se pede Nos itens Da página seguinte Eu posso passar Sexto ano Pessoal de casa Pode Pode Tem alguém de casa Que ainda está Fazendo alguma coisa Não Pronto É Quem for Para o livro Segunda-feira Outro dia Só é atualizado Certo? Bem simples A última coisa Que eu estou fazendo Até agora Só é adição Então calcula o perímetro Do terreno Formado De quadrado Então o perímetro Do terreno Será 356 metros Tá certo? Então aí Nesse caso Diz assim Sabendo que os terrenos 6 divididos por 4 Então os lados do terreno Medem 89 metros Certo? Na quarta questão É uma questão Para vocês criarem Uma situação Problema Eu dei aqui Eu dei aqui uma sugestão Acerta Depois vocês Poderão criar outro Tá bom? Então tem assim Observe a imagem Ao lado E crie uma situação Problema Utilizando o conceito De perímetro Você já sabe O que é perímetro Que é somar As medidas De todos os lados Do polígono Já sabe Professora A senhora pode repetir O quarto A letra A A letra A e a letra B A letra A e a letra B Sim Olha só Calpula o perímetro Do terreno Em formato de Quadrado Você vai somar A medida de todos os lados Da figura É um quadrado Somar a medida De todos os lados 356 metros Olha aqui as medidas Você sabe Que tem 4 lados Né? Então vai somar No caso 2 vezes aí Cada um deles Certo? Certo E depois Para saber Por que eles não Tem perímetro igual Tanto o retângulo Como o quadrado Que varia 72 Mais 72 106 Mais 106 Entendeu? Sim Aí vai dar quanto? 356 Ok? Ok Aí depois Como o quadrado Tem todos os lados iguais Para saber Qual é a medida Do lado do quadrado 356 Dividido por 4 Que dá 89 Entendi Entendi Certo? Na quarta questão É uma situação Um problema Que vocês queriam criar Tem a ser Observe a imagem Ao lado E criou uma situação Um problema Utilizando o conceito De perímetro Aí eu falei Você já sabe O que é perímetro Que é a soma De todos os lados Já sabe O que é polígono Polígono Esse aqui Vejam que a figura É formada por linhas Poligonais Que são segmentos De reta Onde vejam que Essa figura Está fechada E não tem nenhum segmento Se cruzando Então é um polígono Então aqui Em seguida Trope com o colega E cada um Resolve o problema Proposto Pelo Então aí Cada um De vocês Iriam criar O problema E vocês Mesmo Iriam Resolver Eu coloquei O seguinte Marcelino É um grande Produto de cacau Para personalizar Identificar os seus produtos Criou um adesivo Com a vista superior De sua plantação De cacau Com uma figura Ao lado De acordo Com as medidas Indicadas Qual é o perímetro Desse adesivo Então aí Foi a situação O problema Que eu criei Poderam criar outro Tá certo Utilizando aí O conceito de perímetro Antes que vocês Como é que vai dar 24 aí Prestem atenção Eu falei pra vocês Que é a soma De todos os lados Esse lado aqui Que não colocou a medida Vocês me diriam Que mede quanto Esse lado aqui Esse aqui Mede quanto Porque esse aqui Eu já sei que é 3 cm Esse é 5 cm Esse é 7 cm Esse é 4 cm E esse pedacinho aqui 6 6 Será que é 6 Alguém discorda Eu acho que é 4 4 6 4 Por que 4 Porque eu tenho aqui Se não se baseia Pela essa base Que é 7 cm Se essa base é 7 cm O oposto Ela também é 7 cm Tá certo Então o que vai acontecer aqui Simplesmente Vocês iriam fazer O que Se eu já tinha Aqui E esse pedacinho É o que complementa Para 7 cm Então eu farei 7 menos 3 4 cm E eu nem observei Ainda tem esse daqui Quanto mais é Esse pedacinho aqui Porque é a soma De todos os lados Perímetro Perímetro é a soma De todos os lados Quanto mais é Esse pedacinho 2 Eu tenho aqui 2 Se isso tudo Mede 5 E esse pedaço Aqui mede 4 Quanto é que mede Esse pedacinho 1 1 Muito bem Vai medir 1 Vamos somar aí 1 mais 3 1 daqui que está oculto Mais 3 4 4 mais 5 9 9 Um pouco mais perto Alguém está com áudio aí Ligado Está vendo que a aparência É a senhora É uma É uma professora Que entrou na sua aula Dia 7 Mais 9 É 16 A professora Entrou na sua aula Eu acho que a professora Eu acho que a professora De educação física É não É não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha 1 mais 3 4 Vamos falar 4 mais 5 9 9 mais 7 16 16 mais 4 20 20 Quanto foi aqui Que eu falei pra vocês Que seria 4 Então 20 mais 4 24 Então por isso Que o perímetro Dessa figura É 24 centímetros Está certo? Nossa Que magia Vou finalizar com vocês Tá bom? Até aí Ficou alguns No caso Eu ia iniciar com a área Faltava só 2 slides Mas aí já está na hora Tá bom? Então eu vou finalizar com vocês Lembrando Que quem ainda não pegou o livro Próxima aula Ô tia Bota 2 slides Só pra gente tirar print E fazer Tá certo A gente pode pensar Nessa possibilidade Só finalizar aqui Tá? Pronto Ok Ok